Boa noite, bem-vindos a mais um Jornal do Éder. Joe Biden anuncia que irá concorrer à reeleição à presidência dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais que irá concorrer à reeleição em 2024 com o seu discurso defendendo a democracia e as liberdades fundamentais. Lula é alvo de protesto de deputados da extrema-direita em Portugal e presidente do parlamento português cobra respeito. O presidente Lula do PT discursou nesta terça-feira, dia 25, no parlamento português durante a comemoração do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Rússia diz que observa a disposição da China em se envolver nas negociações de paz na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quarta-feira, dia 26, que observou a disposição da China de se envolver em negociações de paz na Ucrânia depois que o presidente chinês, Xi Jinping, teve um telefonema com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, a seguir que Estados Unidos e Coreia do Sul ameaçam. Coreia do Norte de ataque nuclear implicaria o fim de qualquer regime que tome essa ação, diz Biden. Panelas ressoam na França contra a lei previdenciária de Macron e o parlamento da Venezuela aprova a lei para confiscar bens ligados à corrupção.